Eu sei que os sonhos são pra sempre Eu sei, tá aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz O que eu sei é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou lutar, sempre E acreditar que sou capaz Me levantar uma vez mais Eu consegui, sempre Saber que ao menos eu lutei E vou tentar mais uma vez Eu vou lutar, sempre E acreditar que sou capaz Me levantar uma vez mais Eu consegui, sempre Saber que ao menos eu lutei E vou tentar mais uma vez Eu consegui, sempre Não sei Se os dias são pra sempre Eu consegui, sempre Guardei você no coração Eu vou correndo atrás Eu consegui, sempre Eu consegui, sempre E acreditar que sou capaz Me levantar uma vez mais Eu consegui, sempre Eu consegui, sempre Saber que ao menos eu lutei Eu vou lutar, sempre Eu consegui, sempre Saber que ao menos eu lutei Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez E aí Eu sei